Olá, hoje nós estamos na cidade de Pira-se-caba e nós vamos apresentar para vocês mais uma obra-prima do arquiteto Aquiles Nicholas Killers, o rei das curvas. E hoje vocês são meus convidados para ver cada detalhe que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Essas formas arredondadas fazem toda a diferença, ela dá muito mais movimento para a fachada e deixa ela ainda mais imponente. Para a entrada nós também trabalhamos com esses pisos arredondados e aqui o Aquiles projetou uma porta belíssima, super alta, com essa fechadura digital que deu todo o charme. Quando a gente entra, nós somos surpreendidos com esse pé direito super alto, com esse mezanino, com essas formas arredondadas. Essa parede em 3D, onde a gente joga iluminação e faz toda a diferença e com essas cores sobras, que deu toda a elegância e charme para esse ambiente. E ainda nessa parte mais baixa embaixo da casa, nós temos esse escritório através desse espelho aqui, que é uma passagem secreta que vocês aí de casa já sabem e aqui, além de ser essa função do escritório, ele também tem uma função de ter um quarto aqui embaixo. Então esse sofá, ele é um sofá cama, que a gente pode puxar, dormir aqui, porque a gente tem um banheiro aqui do lado, que a gente já vai conhecer e aqui uma bancada dupla, que pode até duas pessoas usarem ao mesmo tempo, com esses nichos iluminados que ficou lindíssimo. E essas partes fechadas é onde a gente guarda toda a bagunça, para deixar só as coisas bonitas aparecendo. Então vamos conhecer esse banheiro de apoio, que na verdade é o lavabo da casa, que aliás, é uma das coisas mais lindas que vocês vão ver aqui nessa casa. Nas paredes tem cristais Swarovski de verdade, com esse revestimento em bolinhas, que vocês sabem que a gente ama, com essa pia em escama de peixe e esses metais em dourado, super sofisticado. Agora quer saber o que é mais mágico dessas salas? É esse painel, que é esse cubo de espelho que a gente vê logo aqui, que quando se abre, nos revela a parte do home theater. E esse home tem muita coisa legal, começando por esse sofá internacional, importado, que ele tem um sistema de tote, ele é o melhor couro do mundo. Então esse couro aqui vai durar para sempre, ainda tem porta-copos. Mas, se eu morasse aqui, sabe qual seria o meu lugarzinho? Essa poltrona aqui, que é a Revive. Para mim é uma das melhores poltronas do mundo. Ela é toda cheia de tecnologia por dentro, que ela se adapta a qualquer corpo. Ao gordinho, ao magrinho, ao alto, ao baixo. Qualquer pessoa vai se sentir super confortável, como se tivesse passado por uma massagem. Então a gente realmente revive depois que a gente levanta dessa poltrona. E tem muita coisa mais legal, olha só, esse carpete, ele é um soft, então ele é praticamente um fluton de tão macio. Dá até para dormir aqui nele, de tão gostoso que ele é. Agora, gostoso é ter isso, um cinema em casa. O que vocês acham? Quando a gente abre essas portas, nos revela todo o restante da casa, desde a parte do living. E aqui a gente já tem o jantar, que também é todo integrado com a área externa. E essa mesa ficou belíssima. Olha essas orquídeas com diversas cores, que vocês sabem que eu sou apaixonada. E não é só aqui que tem não. Essa parte que a gente tem o buffet de apoio para a sala de jantar, ficou belíssima. Com essa pedra toda iluminada, onde a gente tem cafeteira. E tem umas peças que vocês aí de casa vão amar, que são em prata. Que é essa com essa mini orquídea. Essa bandeja também em prata, chiquérrima. E esses muranos com pó de ouro, olha que máximo. E aqui embaixo a gente tem onde a gente guarda toda a louça, adega. E olha, só para a gente ver como é legal a integração dessa casa. Então a gente está no jantar, no living, aqui a gente vai para os quartos. E quando a gente volta para o home e a gente quer essa integração toda, é só a gente abrir as cortinas e contemplar o paraíso. O que eu amo muito dos projetos do arquiteto Aquiles, do Inculas Killers, é essa integração. Quanto a casa é gostosa. Que nem a gente comentou, a gente está aqui jantando, vendo toda essa área da piscina. A gente vem para a parte da cozinha e também consegue ver tudo. Aqui na cozinha tem essa bancada, que ela é mais baixa, que eu também adoro. Porque a gente pode usar cadeiras e ficar muito mais confortável. Essa parte aqui do fogão, então a gente realmente vê tudo mesmo. Eu vejo desde o living, a escada, o jantar, o home, a área de lazer, a parte gourmet, tudo. Então é uma delícia cozinhar aqui. E essa cozinha foi feita realmente especialmente para ela. porque ela é uma nutricionista e ela é bem chique. Ela tem umas peças lindíssimas que a gente já vai conhecer já, que é um louceiro, que eu tenho certeza que vocês vão enlouquecer. Começando por esse trio aqui da KitchenAid, que eu amo, que é muito lindo, super diferente. A máquina de lavar louça, também bem bonita. Nós temos aqui a parte da área da pia. Aqui na parte de cima, nós temos umas panelas que é da Le Corbusier, que é francesa. Para vocês verem como é chique. Agora, chique mesmo. É essa geladeira que eu quero levar até para a minha casa, de tão apaixonada que eu estou por ela. Aqui a gente tem tudo. Tem qual é o dia, qual é a temperatura. A gente consegue também navegar tanto pelo Google, por todas as redes sociais. A gente consegue controlar através do aplicativo, tudo que a gente tem aqui dentro. E a aula também avisa tudo que está faltando. Nós conseguimos desenhar. Olha, porque eu quero levar para casa. Consigo fazer qualquer desenho aqui, eu vou deixar um recadinho. Ó, um recadinho para vocês aí, ó. Deixa eu mandar também, para quem é mais moderninho. Muito legal, gente. Tem muita coisa. A gente consegue também, como eu falei, entrar na internet. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para vocês no Instagram. Ó, já entrou até no Instagram da Eureka, que é o nosso pessoal da automação, que também essa geladeira é a cara deles. E tem muita coisa legal, gente. Apaixonada por essa geladeira. Tenho certeza que vocês também aí de casa vão se apaixonar. E ainda nós temos esse painel lindo em vidro, que é só a gente abrir, que aparece uma dispensa. E também, quando a gente abre do outro lado, nós já temos aqui a lavanderia. E essa lavanderia ficou super funcional. Aqui nós temos um armário, onde a gente guarda vassouras e baldes. Essa máquina, que é até o que eu tenho em casa, que eu acho ela muito legal, que ela parece um grande iPadão, né? E esse tanque aqui, bem iluminado e bem ventilado, que a gente já tem toda a área de varal aqui para a área da saída. Enlouquecida, mas muito enlouquecida por esse louceiro. Não só porque ele ficou lindo com essa cor, que realça ainda mais as cores da louça, mas porque aqui também tem louças incríveis. Eu falei para vocês que ela tem muito bom gosto. E olha só, esse jogo de jantar com essas linhas gregas, que vocês sabem que meu marido é de descendência grega, então eu não posso ver uma linha grega que eu já me apaixono. Aqui embaixo também a gente tem um jogo de louças da Tânia Bulhões. Tem tudo, gente. Tem muita coisa legal. Olha essas taças aqui da Strauss, que incríveis. Nós estamos quase agora no período de Páscoa, né? Olha o que eu descobri aqui. Esses mini coelhinhos, que é a coisa mais linda do mundo. Olha, tem tudo. Dá para ficar aqui horas vendo cada peça, peças pintadas à mão, uma mais linda do que a outra. Quero tudo, gente. Acho que vocês também, né? E agora, o que os homens mais adoram, que é a área da churrasqueira. Então a gente sai aqui tudo integrado, já dá nessa bancada lindíssima, onde aqui a gente tem toda a parte de balcão refrigerado, chopeira, e na parte de trás nós temos churrasqueira. Esse daqui, que é o meu xodó, que a gente consegue fazer churrasco a qualquer momento, só com um botão, que o fogo vai direto na carne. E também temos um fogão aqui de apoio para a gente fazer toda a parte de complementos, essa bancada enorme, com essa TV lindíssima. E essa TV pode ser vista para qualquer parte da área de lazer. Quem está lá na área da piscina também tem visão dela. E essa piscina é feita com pedra natural, chama Ijal, que veio da Indonésia. É uma pedra natural vulcânica, que é o Ijal. E dá toda essa sensação, realmente, que a gente está em contato com a natureza. Então é uma cor super diferente, principalmente para nós, nós aqui brasileiros, que estamos acostumados bastante com a pedra azul. Então ele dá esse efeito de mar esverdeado, que ficou muito legal. E aqui sempre há uma dúvida também, que revestimento que a gente usa? Esse daqui, que parece uma areia do mar, ele é térmico. Então a gente pode andar aqui descalço, sem ter que sair correndo, que o piso está quente. Aqui nós temos um piso, que ele é um deck de madeira, que na verdade parece um deck de madeira, mas na prática ele é um cimentício, que dá esse efeito incrível e não tem a manutenção da madeira. Também temos essas camas de sol, com essas formas orgânicas, acompanhando as formas da casa, que ficou bem diferenciado. Olha que delícia! Uma bandeja flutuante, que a gente coloca café da manhã. E por que não? Uma tarde com happy hour, com uma champanhe e chocolates. Quem aí quer? E sabe aqui, não só os integrantes humanos têm uma casa maravilhosa, mas também o pet. Vem ver como que é a casa do cachorro. Só faltou, quer dizer, não faltou, né? Porque a piscina, a gente já vai terminar de instalar, ele tem até uma piscina e uma casa com varanda. Gente, dá até para morar aqui. Se o marido brigar com a esposa, ele já tem até onde dormir. Para esse vestiário, nós escolhemos uma pastilha bem no tom daquele revestimento da Indonésia, com esse espelho redondo. Também colocamos uns nichos arredondados aqui dentro da área do box. Acompanhamos no piso essas ondas com a pastilha. E esse papel de parede, ele tem efeito de em 3D. Eu não sei se a gente está conseguindo mostrar aí para vocês, mas essas bolhas é como se elas saíssem da parede e a gente se sente mergulhando no mar da Indonésia. Agora nós vamos conhecer o passeio arquitetônico dessa casa, que são essas esculturas em escada que o Aquiles faz, que é maravilhosa. E daqui a gente tem toda a vista da parte de baixo do living e ainda vai nos acompanhando esse ilustre com esses cristais maravilhosos. E nessa parte aqui a gente consegue observar todo o jardim lateral. E quando a gente chega aqui em cima, aí sim, a gente consegue ver tudo lá embaixo, todas as formas esculturais. E também nós temos aqui uma saleta com essas poltronas giratórias, onde a gente pode ter um bom livro ou até mesmo as revistas Casas e Curvas na arquitetura brasileira, que vocês podem adquirir através do Mercado Livre e receber aí na sua casa. E também, é claro, o livro do arquiteto Aquiles Nicolas Killers para deixar a sua decoração ainda mais linda. E sabe o que mais tem nesse mezanino, que eu também adorei? São esses roupeiros, todo com esse couro prespontado chiquérrimo, com esse nicho iluminado, onde tem tudo o que a gente precisa aqui. Um frigobar com água, refrigerantes e até cafeteira. E desse mezanino a gente já vai para a área dos quartos, então vem comigo para a gente conhecer a suíte Master. Essa suíte Master ficou linda, com tons pastéis, que agrada a todos os gostos e também com vários tipos de textura, desde esse espelho todo trabalhado, bisotado, e a colcha também, com essa textura de ondas. E aqui tem uma coisa muito legal, que a gente tem esse efeito, mas quando a gente vira essas almofadas menores e essa peseira, a gente tem uma segunda composição. Então a gente tem uma colcha 2 e 1, para quando a gente puder variar ainda mais. Esse painel lindíssimo, todo em couro com iluminação. Esse lustre magnífico. E aqui nós temos um espaço onde a gente tem um porta-joias e porta-maquiagem. E no corredor nós temos um painel todo em couro, que aqui tem uma ideia super legal. O banheiro e o closet já fica logo na saída, então a gente não precisa voltar a incomodar a pessoa que ficou dormindo. A gente vem, toma banho, se troca e sai. E esse closet também tem uma coisa muito legal. Ele abre aqui, ele fica totalmente isolado. E agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, que vocês adoram bisbilhotar aí de casa, né? Olha só essas bolsas, que legal! Aliás, eu fiquei apaixonada por essa de bolinha. Vocês sabem que eu não resisto a uma curva, né? Então na hora que eu vi essa, eu fiquei apaixonadíssima. E aqui no fundo também, olha, eu vou abrir mais uma parte para vocês verem quando padroniza os cabideiros, como fica tudo muito mais organizado. E agora nós vamos conhecer o banho master em branco e preto, que ficou chiquérrimo. Eu tenho certeza que vocês vão amar cada detalhe. Olha só essa bancada, com esse espelho bisotado, com esses desenhos super diferenciados. E esses nichos de perfume, tanto para o lado dele, quanto para o lado dela, com essas torneiras também bem diferenciadas. Essa bandeja aqui está tão charmosa, com as coisas da Tânia Bulhões também. E esse lado, essa parte que a gente vê aqui, é esse box, que fica nessa parte mais elevada, com esse revestimento preto e branco, que a gente chama de efeito xerox. E também temos a parte da banheira, para dois, e com muitos nichos para sais. Esse casal, eles têm dois filhos e uma princesa aqui dessa casa, que aliás é uma moça belíssima. Mas eu vou mostrar para vocês, primeiro, o quarto do filho mais velho, que aliás é o mais divertido da família. E o quarto dele ficou super bonito, com cores assim, que agrada a todos também, que é esse fende meio acinzentado, onde nós temos esse painel, onde fica toda a parte aqui de videogame. Esse armário, todo em vidro, com os mesmos tons do quarto. E o banheiro, também preto e branco, mas de uma forma bem diferenciada, com as formas arredondadas, os nichos e esse espelho em círculo. E agora nós vamos conhecer o quarto do menino mais novo, o mais moderninho de todos, que a gente fez umas formas bem aerodinâmicas, mais ou menos com os tons do quarto do irmão, mas também com azul petróleo, que ficou esse painel atrás, que aliás é um armário, que é um guarda-roupa, mas ficou super bonito, ficou bem elegante aqui também, com essas formas diferenciadas, com esse efeito de iluminação, esses criadinhos com formas aerodinâmicas, e também, para a parte da bancada, nós temos essas formas aerodinâmicas, com o mesmo painel que nós temos na cabeceira, e ainda tem essa cadeira gamer, que os meninos enlouquecem. E agora a gente vai conhecer o banheiro dele, que também acompanhou as cores desse quarto, que é em branco, com azul estelar, esse espelho super diferenciado, onde na parte de trás nós temos esse revestimento em 3D, que dá todo o movimento, e dentro do box nós temos um nicho lindíssimo, com esses formatos arredondados, e essas prateleiras de vidro, que também iluminam, que ficou tudo muito, muito lindo. Agora nós vamos conhecer um dos meus quartos preferidos, que é esse quarto todo off-white, que nossos clientes às vezes ficam preocupados, fazer um quarto todo branquinho, se vai ficar bonito, e esse daqui é uma prova que dá para ele ficar lindíssimo, apenas com a mistura de texturas, nichos e iluminação, e fica esse resultado divino. Esse quarto a gente passa por um closet, para chegar até esse banheiro também, todo branquinho, e aqui nós temos um painel todo de espelho, que na verdade é um armário, onde a gente deixa toda a bagunça escondida, e nessa outra lateral nós temos os nichos, onde a gente pode mostrar tudo o que tem de mais bonito. O nosso programa de hoje já está acabando, eu adoro mostrar essas coisas maravilhosas para vocês, e eu só tenho que agradecer muito a esses nossos clientes tão queridos, que confiam os sonhos de suas vidas em nossas mãos, e a gente consegue transformar o sonho deles nessa maravilha que a gente pôde ver aqui hoje. E eu também preciso muito agradecer a todos os nossos fornecedores, que fazem tudo com muito carinho, muito capricho, aos nossos colaboradores que tentam surpreender vocês cada vez mais, também o arquiteto Aquiles, que é o nosso gênio, que cria essas coisas fantásticas, e a gente se surpreende a cada projeto, e é claro, vocês aí de casa, que são os nossos queridos, que compartilham para todos os seus amigos, os nossos projetos tratam a gente com muito carinho, e a gente só tem que agradecer muito, muito vocês também, que vocês não sabem o quanto vocês são importantes para a gente. Cada like que vocês dão, cada comentário que vocês fazem, a gente tenta ver isso tudo com muito carinho também, para poder retribuir isso para vocês e criar coisas mais bonitas, que possam agradar cada vez mais vocês. E nós vamos ficar aqui, fazendo coisas lindíssimas, para o próximo programa, para ver se a gente consegue encantar ainda mais. Beijo para a família e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho